Fala família, Luiz Zucro na área e pessoal, hoje temos uma presença super ilustre do Johnny Duarte, fotógrafo de animais, o cara que é fera nesse meiozinho aí de super fotos, tem um monte de prêmio né Johnny? Tem alguns, é. E a gente vai poder passar pra vocês algumas dicas super legais de como ter uma foto um pouco mais elaborada com vocês aí em casa mesmo, com os pets de vocês. Mas antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu gosto de passar aqui pra vocês, certo? E Johnny, me conta uma coisinha, da onde surgiu a inspiração pra começar esse trabalho aí de fotografia de animais? Cara, eu vou te falar que não foi uma inspiração, foi uma coisa que a vida me levou. Meu pai fotografava cavalos, eu quando era pequeno já acompanhava ele nos ensaios fotográficos, ficava de auxiliar, sacudindo plástico, mostrando espelho. Capturando ali as cenas. Exatamente, provocando animal né. E depois eu com 15 anos consegui comprar meu primeiro equipamento semi-profissional com lentes cambiáveis e tudo mais. E aí meu pai viu que eu gostava da fotografia e ele me tirou lá da assistência de sacoalhar plástico, me pôs do lado dele pra começar a me ensinar. E aí ele foi me ensinando sempre com cavalos e depois eu fui levando isso pros cães, pros gatos, porque o comportamento do animal, depois que a gente entende como entendê-lo, a gente consegue dirigir a foto né. E é o grande segredo da fotografia de animais porque o animal não mente, ele não tem o faz de novo. Não se modela. Exatamente, a gente tem que fazer ele reagir e aí capturar isso na hora exata né. Vocês entendem o tanto que é importante entender o mínimo de comportamento animal pra fazer uma bela de uma foto? Cara, é muito legal. Eu comprei o trabalho do Johnny há muito tempo. Tive essa oportunidade de fazer alguns trabalhos com ele recentemente e cara, é assim, é muito da hora. É muito da hora poder estar aqui no estúdio dele e fazer as coisas acontecerem. E Johnny, conta pra gente um pouquinho de como funciona a sua metodologia de trabalho. Como que você faz pra ter esses cliques perfeitos? Luiz, eu costumo dizer que a diferença da nossa modalidade de fotografia pras demais, é que normalmente o modelo tá à disposição do fotógrafo né. No nosso tipo de fotografia, a gente tá à disposição do modelo. A gente tem que trabalhar dentro da zona de conforto deles. Porque como eu falei antes, eles não mentem né. A gente tem que se adaptar, então o ambiente tem que estar na temperatura ideal. A gente tem que trabalhar no horário que eles estão mais dispostos ao trabalho. A gente tem que se adaptar a eles e não eles a nós. Dessa forma a gente consegue extrair o que eles têm de melhor. Perfeito. E uma coisa que eu gosto muito de ver as suas outras entrevistas por aí, quando você fala um pouco do seu trabalho, é a relação de capturar o animal. Como se fosse realmente um momento de uma caça, que você tá montando ali a fotografia. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu considero a fotografia de animais uma espécie de modalidade de caça. Mas aquela modalidade onde você coloca a isca e fica apontado, esperando o animal chegar no ponto de captura. É, lógico que a gente não tá falando de caça né pessoal, mas é bem legal pensar nesse lado. É, porque queira ou não a gente captura. Sim. A gente captura, mas sem machucar, sem ferir, sem nada. É mais legal né. É mais legal. É mais legal. E claro que a gente vê muitas fotos aí no seu repertório de cães, gatos, mas eu sei que você trabalha com muitos outros animais também. Inclusive animais pesados, fortes. Quais esses animais assim que você já fotografou que você fala, caramba, isso aí foi a mais? É, eu comecei com cavalo. Meu pai fotografava cavalo. Depois eu fui pros pets. Mas a gente, pet hoje é um leque muito grande né. É o maior mercado. É, a minha filha tem serpentes com o pet né. Tem gente que tem aves, tem gente que tem cavalo. Mas já aconteceu de entrar em jaula de leão pra fotografar, em jaula de tigre pra fotografar. A gente fez uma campanha pra Tretra Park, que era onça pintada. Opa, animal. E conta um pouquinho da história que você quase perdeu a mão fotografando um leão. Cara, isso foi sinistro. A jaula tinha uma passagem desse tamanho assim, que era o suficiente pra eu enfiar a câmera, né. Encaixar ela assim, passar a lente, manobrar e enfiar a mão pra tirar a foto do leão. O leão tava tipo aqui assim. E eu com a câmera virada pra ele assim. Vai vendo as peripécias aí. E aí o leão parou de prestar atenção no treinador e começou a prestar atenção na minha mão, cara. E aí começou aquele olhar que a gente reconhece, né. Aquele olhar de caça. Pô, e não dava pra eu simplesmente... Era isca perfeita, poderia falar assim. Se eu fosse tirar a mão, a câmera ficava. E na época, a minha câmera custava mais que meu carro. Foi uma das primeiras digitais DSLR que troca lente e tal, que se tinha no mercado. Ali eu... Foram segundos que demoraram horas pra ponderar se eu tirava a mão, se eu deixava a mão. Enfim, mas graças a Deus o treinador conseguiu ser incisivo e voltar a atenção pra ele. Show. O leão não chegou. Você salvou a mão e salvou a câmera. E ele tava assim a um metro e meio de mim. E a foto ficou boa? Ficou. Então tá top. Ficou. Eu tenho aí... Show. E Johnny, fala pra mim assim, qual foi o animal que você fotografou que foi o mais legal? Qual foi a foto mais próxima da perfeição que você já fez? A próxima. A próxima. Porque a gente... Cara, o desafio da gente é sempre se superar. Sempre se superar. Então é difícil. Tem fotos que a gente gosta muito. Principalmente no ato que a gente faz elas e que a gente revela e trata e tal. Mas o artista tem essa coisa de ambição. Querer cada vez mais. É, de querer. Então aquilo que satisfaz ele hoje e amanhã já não é aquilo que te surpreendeu ontem. Sabe? E aí você vai buscando. Mas eu tenho fotos que eu gosto muito. Que são a foto da minha filha com a coruja de asa aberta. A minha filha abraçada com a coruja. Aquela foto mesmo da minha filha mais velha é... Parece que os corações conversam, sabe? Então tem algumas que pela simplicidade de cores e de elementos e de... E o desafio da foto com poucos elementos emocionar tanto. São fotos que me desafiam. São fotos que são difíceis de serem superadas. Sim. Essas que você usa como inspiração para trazer uma foto cada vez melhor. Eu uso como desafio. Elas me provocam. Show. E você falou dessa exposição da Bienal de Roma. Você também tem muitos outros prêmios. Onde você já chegou e onde você quer chegar? Então, os meus prêmios foram... A grande parte deles, consequência. Não foram... Eu não busquei isso. O primeiro prêmio veio... Há muito tempo atrás, uma das primeiras... Eu estava no início do meu mercado, em 97. E tinha fotografado uma Doberman aqui. E essa Doberman foi exportada para os Estados Unidos. E o rapaz mandou a foto também. E tinha uma revista muito ampla lá, chamada Dog News. Que resolveu fazer um concurso de fotografia. E elencou mais de 5 mil fotos. E o criador me ligou depois e falou... Meu, você não acredita. Sua foto... Tá rodando o mundo. É, foi a vencedora do concurso. Esse foi o primeiro. Que animal. Foi um sinalzinho de Deus, aquela piscadinha dizendo assim, ó... Tá certo. Tá no caminho certo. E aí, depois daquilo, tipo... Eu tive um prêmio em canes. Que foi um prêmio que me deu bastante visibilidade. A gente teve um leão de bronze em canes. Com uma campanha de animais silvestres. A gente ganhou com uma foto de um macaco. É... Eu tive... Teve uma outra revista aqui no Brasil. A Best in Show. Que fez uma votação aberta no site. Para escolher o melhor fotógrafo de cães do país. Também recebi o prêmio. É... Eu tive a Bienal de Roma. Que eu fui convidado a participar e... A gente voltou de lá. É... Também premiado. É... Que mais? Ah... Na época que a gente fez as embalagens de pedigree. Não são as atuais. Eram em 2007. As embalagens ganharam prêmios de... Pela Emba News. Como as melhores embalagens de alimento nacional. Alimento pra cães. É muita moral, né? Tá com moral, né? Cara... Mas é o que eu te falei. Nenhum desses... Foi esperando isso. O único que eu me inscrevi foi Bienal de Roma. Que eu fui convidado. Uhum. Eles vieram até mim. Me convidaram pelo meu trabalho. E aí eu tive que pagar uma inscrição. E... Todos os outros aconteceram. Todos os outros aconteceram. Pela qualidade. Não, mas ótimo. E mesmo esse da Bienal de Roma foi uma coisa assim... Eu tinha uma semana pra levantar um patrocínio de 3 mil euros pra escrever as obras e mandar. E, cara, Deus mandou tudo. Mandou o presente e a pilha, sabe? Ótimo. É. Ótimo. Deu tudo certo. Perfeito. Perfeito. E uma coisa que pode surgir aí como dúvida pro pessoal em casa... A fotografia, ela pode trazer algum mal pro animal ou até mesmo pro fotógrafo? Rola uma simbiose? É tranquilo? Como funciona? É uma boa pergunta. O que eu falo é, como eu disse anteriormente, a gente tem que trabalhar na zona de conforto deles. Um animal, se ele for punido ou se ele for maltratado... A gente... Quem conhece animal, você sabe disso, a gente percebe isso no olhar. Né? O animal não mente. Então, pra que o nosso trabalho seja digno de prêmio, vamos dizer assim, a gente tem que conseguir o melhor deles. Eles têm que trabalhar contentes, eles têm que trabalhar felizes. Claro que existem riscos, existem situações, a gente já teve animal aqui que se assustou muito com flash e um susto que me faz pensar que provém dos relâmpagos e raios. Mas como a gente sabe tratar com um animal, dá uma vida lidando com eles, demora um pouco mais, porque a gente precisa fazer ele se habituar com toda essa situação. Muitas vezes a gente faz disparos de flash aqui sem nada. Sem nada, sem foto, não tá valendo. Dando comida pro animal, pra que ele se desligue do... Relaxe. É, do... Relaxe e assimilha aquilo até com uma coisa boa. Sim. Né? A gente tinha um gato que fazia whiskas aqui. E... Ele morava aqui no estúdio e a gente só alimentava ele e brincava com ele nos sets fotográficos. Então era até às vezes de vez em quando um problema, porque a gente ia fotografar gestante... Colava lá. Ele vira e mexe, ele tava na foto da gestante também. Show. Animal. Animal. Tudo isso aí é recompensa, deixa os nossos animais muito mais contentes e é bom saber que pode trazer o mal, só que se souber trabalhar, não apresenta mal nenhum. Exatamente. Então muito cuidado pra vocês aí em casa. E claro que no meio de um job ou outro acontecem algumas coisas assim, umas situações meio inesperadas. O que que já rolou com você? Cara, esses dias a gente teve uma foto de pastor alemão, alemão pra fazer aqui. E... A mulher trouxe o cachorro, eram duas mulheres. E eu falei, ó, pode soltar. Cara, o cachorro me enquadrou no canto e ficou latindo pra mim. Opa! Mais latindo que eu falei, meu... Ferrou. Ah, se ele briscar eu vou pra cima, né cara? Porque... Ferrou. A gente percebia que não era um cachorro que tinha segurança de morder com fundo de boca, mas que tava inseguro com a situação. Foi na hora que eu comecei a disparar os flashes. Entendeu. Antes de tudo. Antes de começar toda a brincadeira. Antes de começar as fotos, é. Mas aí é aquilo que a gente sabe. A nossa linguagem corporal fala pela gente, né? Eu já tive casos aqui, fotografando o Rottweiler, que eu tava aqui sentado. O Rottweiler tava lá no canto e ele foi atravessar pra sair. Porque a porta abriu, alguém abriu a porta. E eu larguei... No meio do caminho sentado. Eu larguei a câmera de um lado e pum, agarrei ele pro outro, né? Aí o dono me olhou branco. Falou, meu, não faz isso, cara. Mas é porque a gente tá tão... É, a gente... E ele... O animal também não sentiu maldade. Não sentiu sendo atacado e sim sendo contido. Né? Então... E sentiu, vamos dizer, uma certa autoridade. Porque queira ou não... Queira ou não... A gente sabe, né, Luiz? Quando é... É... O animal entra pela porta com o dono. E o dono passa a te obedecer. Porque você aqui é o maestro da orquestra, ele... Ele naturalmente sabe que você tem ali alguma autoridade. Uma coisa que eu aprendi com o meu trabalho é a importância da nossa linguagem corporal. Eu... Trazendo isso pra parte de fotografia de humanos, um exemplo muito fácil é a pessoa que se gosta e a pessoa que tem alguma coisa que se incomoda. Ou é... Ou um nariz grande, ou uma orelha de abano. É... Ou seja... Quando a pessoa se gosta, por mais que ela seja feia, é o que eu falo pra todo mundo. O Photoshop corrige qualquer coisa. Mas o teu olhar e a tua segurança, ele não corrige. A tua atitude corporal, ele não corrige. E se você, vamos dizer, se gosta e se... E acredita que você, no caso a modelo... Tá bem... É... É bonita... Cara, ela se vende, ela se mostra com mais... A expressão corporal dela é diferente, né? Total. E isso é a mesma coisa. A gente... Eu aprendi isso fotografando os animais, porque eu senti... Eu percebi que tudo que a gente pensa ou que a gente sente, o corpo da gente entrega. Involuntariamente. O humano não lê isso tão bem quanto o animal. O animal, ele lê isso... Ele escuta isso melhor do que a linguagem oral. Sim, com certeza. E Johnny, passa pra gente uma dicasinha assim, bem básica, que qualquer pessoa em casa pode replicar e fazer uma foto um pouco mais legal com os seus pets. Olha, a dica que eu dou pra vocês, que é fundamental. Não gastem horas fotografando o seu animal. Não gastem mais que 10 minutos fotografando o seu animal. Porque vai cansar ele, vai cansar vocês e vai cansar quem estiver ajudando vocês. Até a câmera cansa. Até a câmera cansa, exatamente. É... O animal, todas as melhores e mais sinceras expressões deles, vem nos primeiros estímulos. Na primeira vez que você mostra o petisco ou na primeira vez que você bate a bolinha no chão, é onde a expressão é mais intensa, é mais forte, é onde ele fala com os olhos. E a maioria dos fotógrafos perde essa primeira expressão por não estar preparado. Gasta demais a situação. É, porque o erro principal que eu vejo, eu falando assim da minha experiência de fotógrafo e de professor, porque eu dou cursos também, é que a maioria do fotógrafo quer fazer a foto com a câmera na mão. E não é. A câmera é a última coisa que a gente pega. Primeiro a gente monta todo o cenário, a gente escolhe o cenário, a gente escolhe a luz, a gente orienta os assistentes, a gente posiciona o cão, aí sim a gente pega a câmera na mão. E se precisar, coloca a câmera no chão de novo e monta tudo de novo. Exatamente. A maioria dos fotógrafos acha que é só apertar o botão. Não é. Essa é a última coisa. Sim, exato. Perfeito. Johnny, muito obrigado. Vou fazer um super convite para o pessoal acompanhar o seu trabalho também. Todos os links vão estar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e também das cenas que apareceram por aí. Um pouco mais do trabalho do Johnny Duarte. Muito obrigado, amigão. Obrigado, Luiz. Espero vocês me sigam aqui no Instagram, no Facebook. Eu sempre estou postando fotos, sempre estou botando uma dicasinha. Às vezes faço uma live de algum trabalho nosso. E para você que está interessado em saber um pouco mais, segue a gente. Eu gosto muito. Vocês devem gostar também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.